E agora a gente volta a falar das aulas da Rede Municipal daqui da capital. Depois do retorno ter sido adiado por conta das fortes chuvas, as escolas voltam nessa segunda-feira, exceto as que estão servindo de abrigo. Vamos ao vivo com a repórter Mônica Hermílio, que eu queria saber, Mônica, como é que fica a situação dessas crianças, né? Pois é, Bia, olha só. 16 escolas devem voltar nessa segunda-feira da Rede Municipal com as aulas. Como você bem falou, as que estão servindo de abrigo não terão aulas. Essas aulas serão repostas em janeiro de 2023. Olha aí o prejuízo na educação da criançada. As escolas que foram afetadas pelas chuvas, as aulas serão ministradas online, ou seja, prestar atenção direitinho, porque vai ser difícil, vai ser diferente. Novamente, voltar para a forma online. E as escolas, e quem está nos abrigos, as escolas que estão servindo de abrigo não vão voltar. Pelo menos 16 escolas devem voltar com as aulas na próxima segunda-feira, né? Normalizando aí, tentando normalizar o calendário escolar 2022 da Rede Municipal. Mas aí tem um problema, Bia. Na segunda-feira, os profissionais da educação podem decretar uma greve. Pois é, na próxima segunda-feira, dia 11, a Rede Municipal de Maceió pode iniciar uma greve. Eles participaram de uma assembleia no dia 4 de julho, né, para ver as questões do reajuste salarial. O reajuste do piso nacional foi definido em 33,24%, mas a gestão municipal ofereceu 4% dividido em duas vezes, em duas parcelas. Então, isso aí também pode adiar um pouquinho, pode complicar um pouquinho essa volta às aulas, que está programada para essa próxima segunda-feira, Bia. Pois é, Mônica. Passando aí, portanto, nessa previsão da volta às aulas, pelo menos nas escolas que agora estão servindo de abrigo, para quem está desalojado por conta das chuvas, pelo menos 10 escolas aqui da capital estão servindo de abrigo nesse momento, além de outras instituições, mas escolas, pelo menos 10. E claro que não tem condições nenhuma, né, de voltar às atividades normais, por enquanto, porque não tem nem previsão de quando é que elas vão ser desocupadas. E aí a Mônica está alertando você, que é o pai, que é mãe dessas crianças, que estudam nessas unidades hoje com as aulas interrompidas, que olha, por enquanto não tem previsão, mas 16 voltam na segunda, com exceção dessas. Claro que estão aí cheias de gente dormindo em todas as salas, não é isso, Mônica? E ainda tem essa questão da greve, né, da greve que segunda-feira pode acontecer, né, pode ser anunciada também por servidores da educação. Isso, vou te fazer só uma correção. Eu falei agora há pouco que 16 podem voltar na segunda-feira, errei, me equivoquei na informação. As escolas que não retornam na segunda-feira são 16, que essas sim ou estão abrigando, né, servindo de abrigo para as pessoas, né, que sofreram com as chuvas ou tiveram problemas por causa das chuvas, tá? São 16 que não vão funcionar, como não vão receber os alunos na segunda-feira. E na segunda-feira pode ser que realmente nem essas aulas retornem, né, retomem por conta dessa greve que pode ser anunciada. É isso. É, na segunda-feira a gente volta a atualizar, você que está em casa, sobre essa possível paralisação dos servidores da educação, como é que isso vai impactar no restante das escolas do município, né, se vai ter condição de dar aula, nem que seja de maneira remota, para os alunos aqui de Maceió. E como corrigiu a Mônica, pelo menos 16 escolas não retornam às atividades de maneira nenhuma, tá? Nem remota e nem presencial, que são as escolas que hoje servem de abrigo para os desalojados da chuva. Então é importante que você, pai e mãe responsável, entrem em contato aí com a coordenação da escola onde o seu filho estuda, para ficar ligado desse calendário. Aquelas crianças, como disse a Mônica no início da informação, que não vão ter aulas nesse período, elas serão repostas somente em janeiro de 2023. Não tinha como ser de outra forma, né, minha gente? É uma situação de emergência. Então não tinha como ser de outra forma. Tá aí o recado da Mônica. Obrigada, Mônica. Até já com outras informações aqui no Cidade.